1, 2, 3 e... Não, palma forte, gente! É o seguinte, vocês agora tem um desafio Deslizar no Lourdes, escorregar no Lourdes Eita, ela já foi a meia trípida, viu, gente? Meu pai amado, minha senhora Vai, mais outra, mais outra É o quê? Ela aprendeu, eu não aprendi É o quê? Eu não aprendi, não! É, não vi, não! É o quê? Não estou escutando, não! É a boca! Ei, que molesto! Minha gente, é como está o tempo bonito para chover! Socorro, erê! Aquilo ali é o quê, hein, segurado? É o tartaruga! É o tartaruga enganchada! Meu Deus! Agora tem que dar uma volta rodando assim, ó Eita, vai, uma vez! Toda tronça! Olha que ela tem, hein! A última chance, vai! Ela tem, ela é o, ela tem, ela é problemática, ela! Mulher, tá bom, não precisa de fazer aço, vamos embora! Arrasta o braço de cima, a gente quer sucesso! Que sucesso! Eita!